Olá, muito bom dia, meus queridos alunos! Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Quem fala com vocês é o professor Luís, professor de Educação Física. Pessoal, hoje a gente vai... chegamos aí mais uma sexta-feira, né? E a gente vai fazer uma atividade, né? Que eu golei aqui, tá? E tem a ver um pouquinho com o basquetebol, que é o que a gente está trabalhando, né? Então, ó, pra vocês que já tiveram contato aí com o basquetebol ou conhecem, né? E pra quem não conhece, a gente só vai relembrar algumas coisas, tá? Então, ó, quando a gente faz um arremesso, pessoal, dentro da área restrita, que chama, não chama mais de garrafão, o garrafão era antigamente, né? Mas quando a gente entra nessa área, que chama de área restrita, tá? Que é o semicírculo lá da parte do basquete e tem o retângulo grande, tá? Mas aí, pisei naquela linha lá pra frente, vai valer dois pontos, tá? O arremesso, legal? Pisei na linha de onde eu estiver, pode estar mais longe, pode estar mais perto da sexta, vai valer dois pontos, certo? Se eu arremessar antes dessa linha restrita ou da área restrita, tá? De qualquer lugar, pode ser até do meu campo defensivo, tá? De repente, tá estourando o tempo, eu jogo a bola de qualquer jeito pra tentar acertar a sexta. Se a bola cair, tá? Três pontos. Ah, professor, poxa, mas precisa valorizar, né? Gente, é questão de regra, tá? A regra fala que fora da área restrita, vale três pontos do arremesso, tá? Pode ser a distância que for. Fora da área restrita, três pontos, beleza? E lance livre, galera, um ponto, tá? Então, o lance livre acontece quando? Quando a equipe de investada faz falta, certo? Estoura a falta, uma flor indo pro arremesso, eu sou deslocado, tá? Ou quando estoura as faltas coletivas, certo? São cinco faltas coletivas por quarto de jogo. Então, o jogo de basquete é dividido em dois tempos, cada tempo tem dois quartos. Então, são quatro quartos. Então, cada quarto desse, eu tenho um número de faltas pra fazer. Cinco faltas coletivas. A partir da sexta, de onde eu sofrer falta, eu vou fazer lance livre. Mas aí vai depender. Se eu tiver fora da área restrita, três lances livres. Se eu tiver dentro da área restrita, dois lances livres, tá? E cada lance livre vai valer um ponto. Ah, professor, mas aí eu tô dentro da área, fiz a sexta. Aí eu não tenho mais dois, eu tenho um lance livre, tá? Sofri a falta fora da área, arremessei. Aí sofri a falta, a bola caiu. O quê? Acontece, a bola caiu. Três pontos e um lance livre. Obrigado, galera. Então, sem mais delongas, eu sei o que vocês vão precisar, pessoal. É, fita crepe, tá? Ou fita adesiva, que vocês tiverem aqui. E fita colorida, que vocês tiverem, tá? Algo pra demarcar aí o campo, tá? Vai ser a mesa de vocês, certo? E aqui eu coloquei seis copos, mas vocês podem colocar até um pouco mais, tá? Mas aí eu coloquei seis copos, três de um lado, três do outro, pra representar as pontuações do basquetebol, tá? E aí eu coloquei em pontos diferentes, né? O mais longe vai valer três pontos. O que fica na intermediária, dois pontos. E o mais próximo da linha central, tá? Vai valer um ponto, né? Embora lá no final do campo que tem a cesta, valeria dois pontos metais, mas aqui é diferente do que a gente vai estar em lados ao almoço. Então eu convidei o meu filho pra jogar comigo, né? O Luiz Otávio. E aí, pessoal, o que vai acontecer, ó? Eu tenho que acertar os três copos dele lá, tá? Então esse aqui vai valer um ponto, aquele aqui vai valer dois pontos e aquele amarelinho lá vai valer três pontos. Aí aqui, ó, o azul um ponto, esse preto aqui dois pontos e esse azul aqui um pouquinho mais escuro, três pontos, legal? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão arremessar, pode clicar o tronco à frente, tá? Aqui vai valer um ponto, então, ó, arremessei, errei, vai Otávio. Errei, errei aqui, mas se eu acertasse, um ponto. Vai lá, Otávio. Sempre aqui embaixo pra cima. Pode clicar pra cima mais, tá? E aí, pessoal, o jogo vai rolando, tá bom? Então a gente vai começar aqui, legal? Então tá aqui, ó, o tempo é determinado, pessoal. Vocês vão jogando aí, tá? Vocês podem, tipo, trabalhar com quantidade de pontos ou podem trabalhar por tempo, né? Coloque aí, vai, três minutos, quatro, cinco, né? E vocês vão jogando aí, legal? Vamos lá, Otávio, preparado? Então vamos lá, hein? Vou tentar lá onde tem, tá? Ih, quase, hein? E aí vai jogando por vez, pessoal. Aí, ó, não tem essa bolinha de pingue-pongue. Pessoal, qualquer bolinha que vocês tiverem, tá? Pode ser até bolinha de papel. Amasse o papel, coloque uma bledinha pra ela ficar um pouquinho mais fixa e vai jogando, beleza? Daqui a pouco a gente vai fazer uma variação aqui, tá? Vai lá, Otávio. Na extensão, hein? Ó. Uh! Aí. E? Quase, quase. Já vai, ó. Uh! Uh! Deixa eu ver, vou tentar o de um aqui, tá aí. Opa! Um ponto! Pega a bolinha, ajeita o copinho, tá? Vai lá agora. Pode ficar mais geladinho na mesa aqui, ó. Aê! Não. Não aí, lá atrás. Vai mais de lado. Pode ser aí, tá? Tá aí? Tenta jogar. Eu acho assim. Bom, pessoal. Eu fiz um ponto ali, né? Aí a gente vai treinando também a questão da precisão, legal? Eu vou fazer uma variação aqui, tá? Pra gente dar uma valorizada. Vocês podem até conversar, que eu sei o que a gente tá fazendo aqui agora, né? Agora a intenção não é mais acertar dentro do copo, tá? Agora a intenção vai ser eu acertar o copo. Tocou no copo a pontuação. E aí vai valer, ó. Mesma pontuação. Um, dois e três, tá? Aqui, ó. Um, dois e três. A gente vai fazer essa variação aqui pra dar uma valorizada também no jogo. Tá bom? Vai lá, Otávio. Fica lá atrás. Isso. Aí agora, ó. A minha intenção é fazer com que a pontuação toque no copo. Ó. Três pontos. Vai lá, Otávio. É só tocar no copinho. Pode rolar. Um, dois e três pontos. Boa. Ó. Dois pontos. Vai, Otávio. Só a vez. Valeu. Aí, ó. Eu vou, ele vai fazer tocando no copo e eu vou fazer entrando dentro do copo, tá? Vai, Otávio. Vou tentar, tentar. Fácil. Então, valeu, meu, tá? Vai, Luiz. Vai. Aê. Dois pontos. Nós vamos deixar pra dar uma valorizada pra ele, né? Ih. Fácil. Vai, Otávio. Joga. Aê. Três pontos. Dois. Tudo bem. Bom, pessoal. Segura aqui, Otávio. Quer mim, por favor? Aqui, ó. Isso. Bom, galera. A gente vai adaptando aí o jogo da melhor forma possível, tá? Se você tem um irmão pequeno em casa, né? Ou um primo que seja pequeno, convida ele pra brincar. E aí vai fazendo, pessoal, essas alterações nas regras, tá? Vocês podem criar outras possibilidades de regras aí pra jogar, tá bom? Mas procurem colocar as pontuações aí que a gente tem no basquete, tá? É um pra lance livre, dois quando se arremessa da área restrita, três fora da área restrita, tá? E aí vocês colocam aí. Valoriza sempre o copo mais longe como o de três pontos, tá? E aí vai descendo na intermediária ali dois e no começo ali um ponto. Beleza, galera? Bom, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham curtido aí, beleza? Preparei com muito carinho pra vocês, tá bom? Continuem, galera, se cuidando, tá? Se higienizem, beleza? Desejo a vocês aí um excelente final de semana, tá bom? Continue aí nos seguindo pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, do Instituto Educacional Emmanuel. Ok, pessoal? Tô com muita saudade de vocês, tá? Espero aí que vocês mandem aí os vídeos de vocês, fotos de vocês fazendo essa atividade aí. Eu preparei com muito carinho pra vocês, tá? Excelente final de semana, um grande abraço e até a semana que vem com mais aula pra vocês. Se Deus quiser. Tchau, tchau!